Assunto ne declara Rússia, deputado da Comissão BNB, trata assunto de defesa, segurança no negócio estrangeiro, devido a semenes mandato e baseamento em reparamento nacional semana. Deputado Fratelina Teten, cidadão de Timor-Uan-Nib continua a cumprir a regra de estado de emergência, onde estamos a ser ilegal em Rússia fronteira terrestre, a irresponsabilidade no ralo de traição na nação rássica, tambalor e risco, mas Timor-Uan toma banheira e manekona Covid-19. Representante povo Nemo, suzeira para o governo Atulabela e concentra a rede e a fronteira terrestre, mas betal atenção mozbo a fronteira Tassi e parte Ataguru, a nação indonésia. Mandate esclarece a bancada Fratelina e continuou o apoio banheira ao governo, a carga extende-te em estado de emergência. Tassi e parte Atulabela e continuou o apoio banheira ao governo Atulabela e atrapalhado em Rússia fronteira Tassi e parte Atulabela e atrapalhado em Rússia e parte Atulabela. Atulabela e atrapalhado em Rússia A colas da vida de burro de traição na vida, Atualaba e atrapalhado em Rússia fronteira por um ano e atrapalhado em Rússia e parte Atulabela e atrapalhado em Rússia. Além de NCEF bancar a conta, deputada Olinda Guterres Most declara quanto o contínuo apoio e decisão do governo. O banheiro atua extenda o estado de emergência, também a extensão do estado de emergência não dá maneira e dá para a prevenção do Covid-19. Rony, deputada Olinda Moços, é para o Ministério do Saúde, atua pela atenda de dia que morou a ser. E a quarentena não assegura de dia não é a melhorar o risco para a sociedade. Eu não sei, mas 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 eu sei, mas eu sei a quarentena, mas eu sei, mas eu sei que é porque sim, eu sei o que é o Congresso. E então, a segunda السớm é feita uma doença de emergência mas eu sou Armen e ele ouviu quatro ministros, mas eu sei e o earning da邪 Dimensions, mas eu很 flashing para associações da orden. Então, eu não sei objections, não sei, não sei que já extincto, eu sei究ense, mas eu sei, você não sei que você Bangalha sou um Idiom Penal, ele셔서 cumpre essa ordem da mee penetration, Não, 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 não. Não, 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 não.